Eu já vou começar falando de acidentes, hein? Plena terça-feira, ontem à tarde, dois homens ficaram feridos num grave acidente na BR-267, em Juiz de Fora. Olha só que pancada! As vítimas estavam em dois carros que bateram de frente. O acidente foi registrado no bairro Igrejinha. Um dos motoristas, que tem 50 anos, ficou preso às ferragens. Teve que ser entubado no local. Foi socorrido em estado grave e levado para o hospital. Já o outro motorista, um jovem de 22 anos, teve ferimentos leves. Também foi socorrido e levado para o pronto-socorro. A gente vê que a localidade tem faixa contínua, né? Alguém estava na contramão na hora de bater. Alguém errou ali. A suspeita é que um dos igrejos tem invadido a contramão. Aí, faixa contínua. Para bater de frente, um estava certo e o outro errou. Vamos saber quem é.